O ator da Globo, José de Abreu, resolveu partir para o ataque e detonar o humorista Nego Di depois de suas últimas declarações polêmicas envolvendo a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Em seu perfil no X, antigo Twitter, na segunda-feira dia 13, o veterano da dramaturgia pediu a prisão do comediante e chamou o ex-BBB de babaca. Tudo começou após o Ministério Público ter aberto uma investigação contra o humorista para apurar a divulgação de notícias envolvendo as enchentes na região sul do país. Zombando do ator de extrema esquerda, Nego Di usou suas redes sociais para afirmar que ficaria com mais seguidores que Juliette Caso fosse preso. Nego Di ainda publicou um vídeo dizendo que foi desclassificado de um prêmio que participava. Eu fui para o humorista do ano e me botaram na categoria de stand-up, nessa posição aqui ó, no número 117 do sistema, e ainda com o maior argumento, não, porque a gente identificou que o que tu faz aí não é só humor, é muita coisa, então tem a ver com stand-up. Faz três anos que eu não faço show. E eu quero dizer que o seguinte, o Prêmio I Best, eu nem estava mais divulgando essa sabe por quê? Porque eu estou cagando para vocês. Eu divulguei com todo carinho, com todo respeito, quando eu fiquei sabendo que eu fiquei feliz de estar ali, nem esperava. Eu estava concorrendo em cinco categorias, em três eu já estava em primeiro e nas outras duas eu eu estava entre segundo e terceiro oscilando, eu já estava indo para a final, provavelmente ia ganhar quase todos os prêmios, e daí eu fui retirado em represália, porque eu descobri que eles são tudo, eles fazem parte do mesmo grupo, Grupo Globo, Wall, essa misturança. Então assim ó, Prêmio I Best, eu nunca mais quero participar, eu nunca mais vou divulgar essa merda de vocês, não tem prêmio no mundo que me faça parar, não tem ameaça no mundo que me faça parar, e eu tenho muito mais de 100 mil para torrar, bebê, eu não vou parar, o povo acordou e eles estão com medo. Prêmio I Best, se vocês me botarem na lista de vocês de novo, porque eu não pedi vocês que me colocaram, eu vou mandar todos os meus seguidores ficarem denunciando no Instagram de vocês até cair, tá bom? Porque vocês são mau caráter e estão ajudando essa emissora nojenta que é a Globo a conspirar contra o meu povo, e isso está mostrando que eu estou certo, porque estão tentando me calar com medida judicial e me derrubando dos bagulhos, mandando denunciar a minha página, mas o povo acordou, ó. Ó, e já me segue no meu Instagram reserva, nego de reserva, barbada, já segue para a gente não perder contato, porque eles vão tentar me calar, me silenciar, me dar gancho, derrubar minha conta, mas a gente vai continuar em contato pelo nego de reserva se isso acontecer. Obrigada por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.